Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela, para vereadora, Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela, para vereadora Para todos o direito de sonhar, para todos o direito de viver Numa Porto Alegre mais bonita pra crescer Diga sim, diga sim, diga sim Para a juventude, vote nela, pra mudar É 65, 656, é Manuela, vamos lá Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela Para a vereadora, Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela, para vereadora Em outro mundo é possível, com cultura e educação Plazer e saúde, e a sua participação Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela, para vereadora Manuela, ela, vereadora, Manuela, ela, para vereadora Manuela, ela, vereadora Manuela, ela, para a vereadora